Um tribunal egípcio condenou à morte 529 partidários do presidente do posto, o islamita Mohamed Morsi, por acusações que incluem assassinato de um polícia e ataques a pessoas e bens. O grupo está entre os mais de 1.200 apoiantes do ex-presidente, também a ser julgado com altos membros da Irmandade Musulmana. O verdicto vai agora para a autoridade religiosa do país, o grande mufti, para aprovação ou rejeição. Mais de 150 suspeitos estiveram no tribunal para julgamento, outros foram condenados à revelia. Os ataques ocorreram no Cairo, em agosto, entre dois campos opostos a Mohamed Morsi e mataram centenas de pessoas.